Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma flor, que é a rosa do deserto. Como está muito calor aqui em Londrina, muito quente, não só em Londrina, no Brasil todo, eu achei pertinente trazer aqui sobre a rosa do deserto, porque é uma planta que vai bem quando está muito calor, um clima mais seco, com bastante sol. E aqui a rosa do deserto, aqui na horta, ela sempre está bem bonita, então por isso eu queria mostrar para vocês, falar de algumas dicas de como você pode cultivar. Eu vou mostrar a rosa do deserto aqui, tem um passarinho piano, mas eu vou mostrar a rosa do deserto que está aqui na horta. Ela está aqui embaixo, nesse vaso bem grandão, ela está com esses botões de flores aqui, mas eu acho que elas vão abrir daqui a uns dias, mas eu já queria mostrar para vocês aqui. Ela está nesse vaso bem grande. O legal e uma dica de como você pode plantar o rosa do deserto é você plantar em vasos assim, que possuem a borda mais baixa, porque como ele tem esse galho que é bem robusto, esse galho não, o tronco que é bem robusto, a raiz também é bem profunda, por causa que ela precisa de bastante oxigênio para crescer, é legal ter esses vasos que têm a borda mais baixa. E também fica bem bonito para decorar sua casa, uma ornamentação assim, né? Como vocês podem ver, então o tronco ele é bem grosso, e é por isso que é uma boa planta, uma boa flor para você cultivar em locais que são mais secos, porque aí ela, com esse tronco mais grosso, ele consegue, a planta consegue armazenar mais água. Então aqui, ó, ela está bem grandinha aqui, e eu tenho essa outra rosa do deserto também, que ela está aqui menorzinha, e aí como vocês podem ver, ela está nesse vaso mais, é esses vasos que a gente compra, né, em floricultura e tal. E aí já dá para ver o, aqui, ó, o tronco dela bem robusto. E aí conforme ela, essa planta for crescendo, a gente coloca em outro vaso, um vaso maior assim, para ele crescer mais também, e começar a dar flor. Então como eu estava falando, né, ela é uma flor nativa da, acho que da África, dos desertos lá da África, da Tailândia também, ela é bem comum, porque é uma planta que é adaptada a lugares secos e climas bem quentes. Então ela vai muito bem em um lugar que bata bastante sol na sua casa, que não chova muito, o ideal é você regar ela uma vez por dia só. Aqui em Londrina choveu agora, finalmente, então por isso que ela está molhadinha assim, mas você não precisa, né, se choveu agora, eu não vou precisar mais regar hoje. Então como eu estava falando sobre a rega, é uma flor que não precisa muito de rega, né, porque ela é avessa a um solo muito encharcado, então caso você está dando muita água para essa planta, ela pode apodrecer a raiz e morrer. Então é necessário somente uma vez ao dia a rega, e para você saber se essa planta está desidratada, é só você apertar aqui, ó, esses bulbos, né, essa parte mais molinha da própria planta, que são os bulbos, e ver se ela estiver mole, quer dizer, é um sinal de que a planta está desidratada, então você tem que dar mais água, né. Mas eu acho que ela se adapta bem a um clima mais seco, se você fica um dia sem regar não tem problema também, né, O importante é não deixar muitos dias, né, a planta seca. Sobre a luminosidade, então, ela gosta bastante de sol. Então quando ela está nesse tamaninho aqui, quando você compra na floricultura, nesse tamanho menor, é legal a gente fazer a manutenção da planta, então você deixar pelo menos umas 3 horas, 4 horas de sol por dia. E aí quando ela já está maior assim, nesse tamanho, você deixa ela o dia inteiro no sol, durante um sol pleno de dia. Por exemplo, essa aqui que está na horta, ela fica aqui, então pega a luz do dia, de manhã cedo principalmente, no final da tarde. E essa aqui que é menorzinha, ela fica lá embaixo, perto da lavanderia, que aí ela pega mais a luz do sol de manhã, que é mais intensa, né. Para ela crescer melhorzinha e depois a gente replantar num vaso que seja melhor, maior, mais adequado para ela crescer também. Então ela é uma planta que gosta bastante de sol. Por isso que eu acho que é uma flor também, que é muito fácil de você começar a cultivar, a querer cuidar de alguma planta, porque você não precisa dar muita água e também não precisa se preocupar tanto com sol. Se você deixar num local lá na sua casa que bata bastante sol, ela vai se desenvolver bem. Vou falar um pouco sobre adubação. Eu vou deixar uns trechos de uns vídeos da minha mãe falando sobre adubos, que ela mesma produzia, né, aqueles adubos caseiros para floração. Como vocês podem ver, essa aqui que é a maior nossa, ela tem alguns botões de flores aqui, então eles vão desabrochar aqui durante alguns dias. Mas, caso a sua rosa do deserto não esteja dando flor, você pode tentar produzir, né, colocar um adubo aí que seja ideal para floração, que seriam adubos ricos em nutrientes, principalmente potássio, para ajudar a sua planta a crescer. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um mix de adubo poderoso que vai fazer com que o seu jardim encha de flores. Não só de verduras vive a minha horta, mas tem flores também, de montão. Então, a minha floreira de beijinho, mais outra aqui, a entrada aqui da minha hortinha. E como é que você tem um resultado fantástico para que as suas floreiras enchem de flores? Vai juntar esses dois pozinhos mágicos e colocar aí na sua floreira. Ela vai encher de flores. Esse adubo aqui é top, top, top 10! Então, gente, você só vai misturar esses dois elementos maravilhosos aqui. Misture bem misturadinho, né? Aí você vai aplicar aqui fazendo um suco de leve, né? Faça um suco em toda a volta do canteiro, certo? E você vai colocar um punhadinho aqui dentro de cada vasinho que você tenha de flores, né? Aí você vem depois, novamente, você vai cobrir isso aqui. Você vai cobrir o adubinho, né? Cubra novamente e pronto! E você vai regar, certo? Aí esse adubo aqui vai fazer com que encha de botões florais e você vai ter uma floreira lotada aí de flores. É assim que eu faço com os meus beijinhos. Esse adubo aqui você vai colocar aqui dentro da sua floreira de 15 em 15 dias. A natureza vai lhe presentear com lindas flores. Fala logo o que é isso! Isso aqui, gente, é metade farinha da casca do ovo e metade farinha de ossos. É isso mesmo! Você está fornecendo bastante fósforo para as suas flores. Porque é isso que elas precisam para que floresçam, para que formem flores. E também a casca de ovo. Por quê? Essas flores aqui gostam de sol. Elas precisam para que floresçam, para que formem flores. E também a casca de ovo. Por quê? Essas flores aqui gostam de sol. Também não se esqueça de aplicar aí o esterco de gado ou o esterco de galinha a cada 15 dias. Sempre intercalando aí com este adubo aqui maravilhoso. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado e tenha muito sucesso aí no cultivo de flores também. Até mais! Tchau, tchau! Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas tenham sido produtivas para você que está aí cuidando da sua rosa do deserto. Ou pretende começar a cuidar. É uma planta muito fácil, eu acho, de cuidar. Então é bem legal caso você queira iniciar aí a sua hortinha com uma planta. Fiquem aguardando os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!